Boaahhh Boas pessoal, aqui quem fala é Didi Mais uma corrida GTA Hoje aqui com uma banda venda sem tradução Criado por um chinês ou japonês E vamos fazer aqui uma apostazinha, pronto para jogar e vamos lá. Agora estamos aqui com o Saman e com o Blobs. É uma daquelas corridinhas novas com aquela estrutura nova que a Rockstar disponibilizou. Finalmente consegui encontrar uma boa quantidade de corridas. E agora vou vos trazer a corrida destas novas. Espero que vocês gostem e vamos lá. Desciso aqui com o bocetinho lindo. Estava bem a pensar que aquilo ia rebentei. Ai 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 a chance delimitou. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai, não sou. Ai... ...AIA, já fico em troceiro. ... wraps, OKAY COMPRE-AS. Ah, não apanhei esse checkpoint. Ei, eu sei. Ai, essa aqui vai me dar mal. E agora como é que eu vou? Ah, ali embaixo. Isso, para trás. Pronto. E agora como é que eu subo? Agora eu estou over-spawn. Tem primeiro? Oh, yeah. É. Fixa. Tem que ver como é que eu... Como é que eu saio daqui? Vou pegar um bocado esquisito, mas... Vai por aqui. Ah, se bem. Eu vou imparar aqui outra vez. E agora... Agora não dá. Ele se pára. Desculpa, pessoal. Já estou a ficar assim um bocado constipado. Não, não. Não, não. Não, não. Nada caminha errado. Vai para ali, vai para ali, vai para ali. Não sei. Não sei se era isso que era para fazer, mas... Correu bem. Se pára já rápido. Não. Então eu não apanhei o checkpoint. Ai, que burro. Jesus. Ele está um bocado... Não parece um bocado mal feito. Mas... Não, vai lá para cima. Vai lá para cima. Não, vai lá para cima. Apanhei. Ai, já estou em segundo. Terceiro. Vamos lá. Aqui deve ser fácil. O que é que... Ah! Oh, fácil. Olha, eu estou em primeiro. O que é isto? Pronto. Aqui já estou. Vai. Com cuidado. O que é isso? Ai, o que é isto? O que é isto? Uma espiralzinha aqui. Ai, 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 ai. Eu acho que tenho que... Spawn a novo. Uma rampa. Não. Ai, que sorte. Tem duas voltas. Vai, 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 vai. Acho que isto... Tem duas voltas. Tem duas voltas. Tem duas voltas. Tem duas voltas. Tem uma pequena porta que não ficava encravados. Tira o mesmo, se acreditei. Parece que está fixe. Não vai lá ainda. Ninguém desistiu. Agora já luto no vento. Tenho feito coisas. Tem uma desistida de sempre. Não sei. Ah, não sei. Não ia depender. Então mesmo, eu pensei que eu perdi as... Tive que pente outra vez. Vai, vai. Não, agora tomas o carro e ando sempre a captar, hein. Vai depressa. Não. Para aqui. E não apanhei. Ih, desplodi. Aí está ele. Vai para aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Já está. Não quero saber. Apanhei. Não me interessa. Consegui apanhá-lo. E agora... É só fazer isto. Acho que aqui tem que ir com cuidado. E agora... Tem. Tem. Eu também... Também sabia, não é? Consegui aqui com cuidado. Não. Apenas estamos aqui em primeiro. Está tranquila. Tranquilo com esquilo. Um. Vêes-me mais atrás? Acelera! Agora é com tudo! Não! Não! Não acredito! Ainda vou perder a colocação que tenho! Vou ficar em segundo lugar! Quase certeza! Mas esta é brincadeira! Não! Já que fiz de prima! Não acredito! Já esta aqui o outro! Não! Eu tenho que conseguir! Não! Eu vou perder! Já está em segundo! Deve estar em terceiro! Já está em segundo! Já está em segundo lugar! Eu vou perder! Despauna! Fiquei encarvado a outra vez! Vamos ver que eu venho primeiro! Tive tanto tempo em primeiro! Por que consegui parar desta maneira burra! Não preciso mais que alguém parar aqui! Bem mais! Como vêm com os detalhes cá ao fim do sol! Espero que tenham gostado! Esqueçam de deixar o vosso likezinho! Adicione os favoritos de possível! E um comentariozinho! Quero me saber se vocês estão a gostarem! Destas corridinhas que eu estou a trazer! Eu vou continuar a deixar o meu nome! Do Social Club! Na descrição! Para quem quiser adicionar! Para a gente poder fazer um rapidinho! Ou algo assim! Quem quiser adicionar! Adicione! Espero que tenha gostado pessoal! Fui! Fui!